Música Existe um rio, Senhor Que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam aquele mal Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Só Tu Existe um rio, Senhor Que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que duram que limpa Por onde o rio passar Por onde o rio passar Neste lugar Neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Que flui do Teu rio, Senhor Que flui do Teu rio, Senhor Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas Fonte de águas vivas Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor O rio poderoso Tu és a fonte, Senhor Tu lava-me Purifica-me Santifica-me Saras-me, amém Deus adorou-te, Senhor Oh, Senhor Deus adorou-te, Senhor